E entendo que preciso depender do seu amor Que preciso depender do seu amor Quero viver pra te servir, quero viver pra te amar Quero seguir os passos do teu coração Quero andar na tua luz, te conhecer de perto Jesus Sei que assim será melhor Assim será melhor Assim será melhor Assim será melhor Sei que os caminhos de Deus nem sempre são os nossos E é preciso compreender Mas sei que posso confiar em seus planos Ele sabe o que fazer Então penso na grandeza desse Deus Que sempre cuidou de mim E entendo que preciso depender do seu amor Que preciso depender do seu amor Quero viver pra te servir Quero viver pra te amar Quero seguir os passos do teu coração Quero andar na tua luz Quero andar na tua luz Te conhecer de perto Jesus Sei que assim será melhor Assim será melhor Assim será melhor Assim será melhor Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Em tuas mãos está o meu viver A tua glória A tua glória posso perceber Tu és santo e amor Eu sinto tuas mãos me amparar Eu sei que o Senhor comigo está Por onde ando Por onde ando Por onde ando O inimigo não pode deter O crente que tem um Deus de poder Ele é mais poderoso Barreiras logo terão que cair O inimigo não pode deter O inimigo não vai impedir Se Deus está contigo Se na cova dos leões você entrar Ou em meio da comalha se encontrar Se o inimigo atacar você Jesus está contigo Ele para o sol Te abençoar Faz caminho no mar Para o crente passar Se você quer ser mais que vencedor Confia no Senhor O inimigo não pode deter O crente que tem um Deus de poder Ele é mais poderoso Barreiras logo terão que cair Barreiras logo terão que cair O inimigo não vai impedir Se Deus está contigo Se na cova dos leões você entrar Ou em meio da comalha Ou em meio da comalha se encontrar Se o inimigo atacar você Jesus está contigo Ele para o sol Te abençoar Mas caminha no mar Pro crente passar Se você quer ser mais que vencedor Confia no Senhor Confia no Senhor Confia no Senhor Confia no Senhor Jesus se encontra presente aqui Já posso ver sua glória Se você, irmão, abrir a boca e glorificar Deus vai te renovar agora Não se preocupa, querido irmão O anjo já está ao seu lado Abre a boca e comece a glorificar O templo estiverão e ao seu lado está Venho te abençoar Se na cobra dos heróis você entrar Ou em meio a formada se encontrar Se o inimigo atacar você Jesus está contigo Ele paga o sol para te abençoar Faz caminho no mar pro crente passar Se você quer ser mais que vencedor Confia no Senhor Se na cobra dos heróis você entrar Ou em meio a formada se encontrar Se o inimigo atacar você Jesus está contigo Ele paga o sol para te abençoar Faz caminho no mar pro crente passar Se você quer ser mais que vencedor Confia no Senhor Confia no Senhor Confia no Senhor Confia no Senhor No Senhor Quem me vê assim cantando Não conhece o tamanho da minha dor Quem me vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho me furou Quem me vê assim cantando Não conhece minha história Não sabe das noites Vem claro pra cantar agora Noites chorando Noites gemendo Deus escrevendo a minha história Mas hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem te ver assim cantando Não conhece o tamanho da tua dor Quem te ver assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho te furou Quem te ver assim cantando Não conhece tua história Não sabe das noites em claro Pra cantar Pra cantar agora Noites chorando Noites gemendo E Deus escrevendo a tua história Mas cada lágrima que você derrama Ele vai enxugar teu pranto Vai cessar e a vitória vai chegar E muito em breve Tu irás cantar O hino da vitória E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem me verá assim cantando O impossível para os homens É possível para Deus Vem agora no Senhor Que a vitória Tu verás Não importa o teu problema Cristo é a solução Basta apenas você crer Deus te dará salvação Ame a Deus Ame a Deus Adore a Deus Ele é fiel E te dará salvação Pra o teu viver Ame a Deus Adore a Deus Ele é fiel Ele é fiel E te dará salvação Pra o teu viver Ame a Deus 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 Ele é fiel e te dará salvação Pra o teu viver É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer A Rádio Pão da Vida O som da vida Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Ter sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta Trazendo de volta alegria Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Muito bem, amados, queridos de Deus Queridas irmãs A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família A sua casa Que o Senhor lhe conceda Tudo aquilo que seu coração deseja Que lhe dê saúde Paz e felicidade Vamos fazer uma oração inicial Pedir a Deus a direção Desta clínica da alma Senhor Senhor nosso Deus E nosso Pai Nós compreendemos Perfeitamente As nossas limitações Nós sabemos Deus Que o homem Sem ti não é nada E quando digo homem Digo homem e mulher A tua santa palavra O Senhor diz Sem mim nada podeis fazer Pai O nosso pedido É para que o Senhor Abençoe esta clínica da alma Que seja um momento O Senhor De construção espiritual De maturidade espiritual Onde o teu santo espírito Vai estar na direção Nos mostrando na tua palavra De onde será extraído A rádio e essa TV E nós abençoamos a todos No nome de Jesus Amém Muito bem amados Começando aqui Deixando O e-mail Pastor Chico Chagas Chico Chagas Chico Chagas Arroba G-mail Para conselhos Para conselhos Para conselhos Para conselhos Nós queremos dizer Que você já pode mandar Se você quiser Entrar pelo e-mail Agora Está aí Meus amados irmãos Eu Arroba Pastor Chico Chagas Muitas pessoas Têm mandado e-mails Para a clínica da alma Eu fico feliz Porque estou vendo Que a aceitação Da clínica da alma Tem sido uma benção Que muitos irmãos E irmãs Têm procurado Através da clínica da alma Aconselhamentos Para as suas vidas E isso É algo que muito Nos alegra o coração Primeiro porque Esses irmãos Sabem Compreendem que É algo que Quando você busca Conselhos Da parte de Deus Para a sua vida Isso quer dizer Que você está querendo Uma direção de Deus Se você está buscando Conselhos Da parte de Deus Você está dizendo Eu quero a direção De Deus Para a minha vida E isso é algo Maravilhoso Porque só dessa maneira Nós podemos Resolver Verdadeiramente Os nossos problemas Muitas situações Que nós Tentamos resolver Às vezes Com Com a força Do nosso braço Sem direção Nenhuma de Deus Acaba mal Não é verdade? Mas quando nós temos A direção Da palavra de Deus Nós somos Impactados Por isso E isso vai nos trazer Uma alegria Muito grande Porque Aquilo que Deus faz Irmãos Ninguém desmancha O único que resolve A situação E coloca tudo No seu devido lugar É Deus Porque Ele tem poder Para fazer E quando nós fazemos Na direção de Deus Deus dá paz Ao nosso coração Para avançarmos Né? E recebermos Dele O que Ele tem Para nós Isso é algo tremendo Vamos então Com o primeiro Conselho de hoje Temos aqui Vários conselhos Já que pedidos Aqui no e-mail De ontem Para hoje E também Em dias anteriores Quero agradecer A irmã Carla Carla Félix Vai Santos Deus abençoe Sua vida Minha amada A irmã Rosemary Salles Deus abençoe Sua vida Vamos ver aqui Deixa eu ver O irmão colocou Me ajuda A tomar uma decisão Certa Mas irmão Você colocou Aqui Só no seu pedido De conselho Você colocou Pastor me ajuda A tomar uma decisão Certa Eu quero empreender Quero sair Do meu trabalho Para isso Mas me preocupo Porque eu tenho Dois filhos Amém meu amado Agora Assim Eu não posso lhe dar Um conselho Se eu não sei Em que é que você Trabalha Eu não sei Se o seu trabalho É um trabalho Que lhe agrada Né Porque o melhor Melhor emprego Não é o emprego Que paga melhor O melhor emprego É o emprego Onde você trabalha E é feliz Quando você faz Aquilo que você gosta Esse é o melhor emprego Né Mas eu quero Quero dizer a você Que Você deixar um emprego Se o emprego É bom Para tentar uma vida É Num trabalho Você precisa Primeiro Saber o que vai fazer Especialmente Você que tem Dois filhos Se você tem Dois filhos Você já tem Uma despesa Razoável Então assim Se você está Trabalhando E o que você Está ganhando Está dando Para sustentar A família Isso não impede Que você sonhe Com dias melhores Mas eu fui Empresário De várias Empresas Eu tive Várias Eu abri Quase umas Dez empresas Diferente Uma da outra A última Que eu tive Era no ramo De presentes Eu tinha Eu tinha Três empresas Ao mesmo tempo E ser empresário No Brasil Não é nada fácil É muito difícil Eu sei que aqui Conosco Está alguns Empresários Empresários Irmãos Que empreendem Se você For trabalhar Numa coisa Onde você Possa viver Sem depender De uma legalização Você possa ter Um trabalho Autônomo Um trabalho Onde você Não tenha Que assinar Carteira Onde você Não tenha Que pagar Impostos Ainda vai Mas Quando você Arca Com todos Esses Encargos Sociais É muito Difícil Amém Meu amado Então Como eu não Conheço a sua Realidade Eu não posso Direcionar Um conselho A você Mas Quando nós Acertamos Eu cheguei A ter 22 funcionários Quando nós Acertamos É ótimo Agora Quando eu Tinha 22 Funcionários A minha vida Era uma loucura Era uma loucura Eu trabalhava Dia e noite Para pagar Funcionário E não sobrava Nada para mim Era difícil Eu comigo Foi assim Logo assim A gente Que é crente A gente Trabalha de forma Honesta Na verdade E a gente Faz as coisas Direitinho Eu saí E fiquei Pagando Durante muito Tempo Despesas Que ficaram De imposto De uma Dessas Empresas Mas Primeiro Peça a direção De Deus Você é crente Eu creio Peça a direção De crente Vamos aqui A outro Conselho Boa noite A paz do senhor Pastor Chico Chagas Pastor eu já escuto O senhor há mais de três anos Mais de três anos Foi atrás da pão da vida Que eu consegui restituir meu casamento Para a honra e glória de Jesus Foi através Ele botou através Foi através É uma irmã né É Não posso falar o nome dela Foi através da pão da vida Que eu consegui restituir meu casamento Para a honra e glória Do nome de Jesus Mas pastor Agora sempre Entro em crise No meu casamento Pois o esposo Está colocando Muita pressão em mim Para estudar Me formar na faculdade Fazer cursos E ter um emprego Um emprego melhor Onde eu possa ganhar mais Eu sempre trabalhei Mas só ganhando Mil e setecentos reais Ele fala Que tenho que evoluir Ter uma profissão Mas ele me coloca Tanta pressão Que já tive crise De ansiedade E até pensei Em suicídio Pois tudo isso Me angustiou muito E não tenho forças Para estudar Hoje até ando Fazendo terapia Com psicóloga E tratamento Com remédios Para ansiedade Isso é o que Mais me afeta Pastor me diz O que devo fazer Qual conselho Você me dá Pois ele me disse Que tenho até o ano Que vem Na metade do ano Para me Me formar Senão ele vai sair De casa Pois quer Que é alguém Que ajude ele E que cresça Junto com ele Ando muito ansiosa E nem consigo Parar um pouco Para estudar Para poder passar Num concurso Mostrar para ele Que eu sou capaz Boa noite Aguardo a sua resposta Minha amada irmã A forma como ele Está fazendo Está errada Mas o que ele Está desejando É bom É maneira A pressão Que ele está fazendo É que está errado Mas o que ele Deseja para você É algo maravilhoso Eu tenho um genro Que Ele certa vez Começou a estudar Com a minha filha E ele queria Que a minha filha Passasse de um concurso Ela fazia faculdade Ele também Casadinho de novo E ele queria Que ela evoluísse Que ela Passasse de um concurso E ela Passou a estudar muito E aí Naquela Naquela forma Que ele Incentivou ela a estudar Ela até parou De vir na minha casa Vinha com Uma vez por semana Uma vez A cada 15 dias Porque estava estudando mesmo Estava mergulhada Nos estudos E ela passou Em dois concursos Bons No Banco do Brasil E na Caixa Econômica Federal Na época Ela Questionou Aquela forma Que o marido Estava exigindo dela Que Fizesse aquilo Tá bom Eu vou ver Viu Irmã André Vou dar uma olhada Ela 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 ficou Meia Assim como você Meia ansiosa Por causa da pressão Do marido E tal Mas depois Ela foi ver Que ele tinha razão Eles conseguiram Independência Econômica E hoje Ela está no Canadá Estudando de novo Lá Porque Ela é formada Em contabilidade Aqui no Brasil Está se especializando Em contabilidade No Canadá E isso tem 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 refletido Na vida dela De uma forma positiva Porque ela sabe Que quando ela terminar Os estudos Ela vai ganhar bem Em nome de Jesus Então assim O fato do seu esposo Querer que você estude Isso não é ruim não Isso é bom Agora A pressão Quando ela é demais É que prejudica Mas isso é ótimo Quero agradecer Aqui a amada Irmã Marilene dos Santos Lá de Doral Na Flórida Nos Estados Unidos Está enviando Dismo dela Para a obra de Deus Deus lhe abençoe Marilene Você irmã Aparecida Abraço Irmão Givanildo Irmã Dinei Toda a família Todos os irmãos Que moram nos Estados Unidos Irmã Lurdinha Todos daí Irmã Joice Deus abençoe vocês Aí nos Estados Unidos Da América Irmã Jaqueline Cubinis Que Deus abençoe Vamos estar orando Viu Jucivânia Por você Não vai ser nada Em nome de Jesus Se é alguma coisa Deus vai tirar Em nome de Jesus Então O conselho é esse É para você entender Que o que o seu esposo Deseja para você Não é ruim Não é ruim não Chegou um conselho aqui Dizendo É um conselho delicado E é urgente Pastor preciso muito De uma orientação espiritual Meu marido Está sendo acusado De estupro Pela minha própria neta Fez exames E deu tudo negativo Mas houve ordem De prisão Estamos vivendo Escondidos Quem lhe escreve É fulana A irmã André Que está aí na live Do Instagram Ele está escrevendo E André Está nos acompanhando Pois estou ouvindo Pelo celular Aí vim passar Pelo e-mail Do meu marido Se puder Me chamem Por favor Eu lhe explico melhor Tenho lhe escutado sempre Minha força Vem somente de Deus Mesmo se tiver Um telefone A qual eu possa Falar direto Eu lhe agradeço Eu vou ligar Para você depois Tá Quando terminar A clínica da alma Eu ligo Para nós conversarmos Primeiro Eu quero dizer O seguinte Hoje em dia As pessoas Andam muito assustadas Com relação a esse negócio De estupro Até porque Está acontecendo demais Muitos abusos Muitas coisas Ruins Hoje você tem que ter Até cuidado Da forma como você Abraça uma criança Como você beija a criança Eu na igreja Eu sou muito procurado Pelas crianças Elas me querem muito bem Todas as crianças E aí quando elas vêm Eu dou um beijinho Na cabeça Deixa eu dar um cheirinho Na cabeça Eu dou um cheirinho Na cabeça Elas me abraçam Pastor, pastor Eu dou um cheirinho Na cabeça Só cheiro Só beijo no rosto Minhas netas E meus netos Pastor, por que isso? Porque eu sei Que é melhor Dar um cheirinho Na cabeça Não é bom Estar abraçando Porque você De repente Coloca a mão Num lugar Que as pessoas Vê e censura Nós estamos vivendo Nesse mundo Estamos vivendo Nesse mundo E a gente tem que ter Precaução, né? Tem que ter sabedoria Né? Um pastor Ele não pode pegar Uma criança Filha de uma irmã E colocar no colo Não pode Ele tem que evitar Evitar Porque a palavra de Deus Ela é clara Ela diz Fuja Da aparência do mal Um pastor Um pastor Não pode dar carona Para uma irmã Seja solteira Ou casada Se ele estiver só Não pode Nunca dei E nem dou Só dou carona Se a minha esposa Estiver junto Para os irmãos Não É homem É pode Vamos comigo Aonde você Para deixar você Onde você quiser Agora As irmãs Não As vezes Fico morrendo de dó A ver Mossoró é uma cidade De um clima Muito quente E as vezes Vejo irmãs na rua As vezes com criança Quando eu posso Buscar minha esposa Eu chego lá Vou buscar ela E volto Para pegar a irmã Mas quando não Não dou carona Eu sei que as vezes Eu passo Tem irmãzinha Que vai numa pista Assim na beira De um asfalto Eu passo Eu estou só Vamos embora Se eu estiver com a minha esposa Paro na hora Ela é a primeira que desce Para oferecer carona Agora Eu estando só Não faço irmãos Não é Os irmãos entendem Não é maldade Não é nada É só Para não fazer Gerar no coração Das pessoas Informações Negativas Eu chego na casa De uma irmã Pai do Senhor Minha amada Seu esposo está em casa Está não Eu vou embora Nem entro Nem entro Se eu estiver com a minha esposa Acompanhado da minha esposa Aí eu entro Entro Tomo um cafezinho Faço uma oração Louvamos o hino Abençoamos aquela Não tem problema Eu estou com a minha esposa Mas eu só Nunca entrei Nem entro O e-mail é Pastor Chico Chagas Você está botando direito? Na verdade Você não vai acessar Você vai Enviar Né? Pastor Chico Chagas Arroba Gmail Ponto com Minha amada A irmã Wanda Está dizendo Não estou conseguindo acessar Conseguiu agora? Ela fez assim Amém É Tudo minúsculo Viu? Tudo minúsculo Pastor Chico Chagas Arroba Gmail Ponto com Não tem BR Ponto com só Muito bem Vamos trazer um conselho Amém Tem aqui um pedido Conselho Pastor Chico Chagas Boa noite Quero dizer ao senhor Que eu amo a clínica da alma Comecei em 2018 Acompanhar a clínica da alma Era minha companheira Nas noites E até hoje Eu coloco clínica da alma Que já passaram Que já assisti duas Três vezes E assisto novamente Porque tem conselhos Que falam comigo Na época Eu pedi um conselho Ao senhor Em 2019 E o senhor Me deu um conselho Naquela época E eu tomei Aquilo pra mim Porque o senhor Me mostrou na palavra E eu fiz exatamente Como o senhor disse Só que as consequências Foram muito trágicas Eu paguei um preço Muito alto E na época Eu confesso ao senhor Que eu até pensei Rapaz O pastor me botou Numa boca quente Eu devia não ter feito isso Mas hoje Eu vejo Que o senhor Estava certo Não sei se o senhor Lembra Naquele tempo Minha mãe vivia Com um homem Ela separada Do meu pai E esse homem Estava interessado Em mim Se insinuando Pra mim E uma noite Até me apalpou Enquanto eu dormia E fica uma situação Muito constrangedora E o senhor Mandou que eu dissesse Pra minha mãe Mesmo que ela não Acreditasse E foi o que aconteceu Ela não acreditou Eu fui morar Com a minha avó E foram momentos Difíceis Porque eu saí Da cidade grande Onde eu morava Onde eu fazia faculdade E fui pro interior Onde não tinha faculdade E fiquei ali Mais de um ano Sem estudar Trabalhando lá Num salão de beleza Perdi a minha renda Perdi tudo E eu falava O pastor me deu esse conselho Minha vida E minha vida Desmantelou tudo Mas ao cabo De um ano e pouco Esse homem Deu em cima De outra mulher Só que era uma mulher Que tinha uma filha menor E ele acabou preso E minha mãe Veio na casa Da mãe dela Minha avó Me pedir perdão E pedir pra mim Voltar e morar com ela E jurou pra mim Que nunca mais Colocaria outro homem Dentro de casa Hoje nós moramos juntas Eu e minha mãe Temos uma amizade Muito grande Aquela amizade De eu dormir no colo dela E ela me ama muito Hoje eu estou bem Estou cursando a faculdade Estou trabalhando Minha mãe também trabalha Nós saímos juntas Para o trabalho No mesmo caminho Nós levamos uma vida Maravilhosa Eu queria agradecer Pastor Mas eu tenho Outro conselho Para pedir Esse outro conselho Pastor É porque A minha mãe Está dizendo pra mim Que eu deveria Trocar de emprego Porque eu trabalho Muitas vezes Até 14 horas por dia Porque onde eu trabalho Pastor É um hospital E eu sou assistente De cirurgia Então as vezes Eu fico muito tempo lá E perco até As aulas da faculdade E minha mãe Acha que eu deveria Procurar um outro emprego Mesmo que eu ganhasse menos Mas que eu fizesse Meu curso Eu queria saber Pastor Se isso é válido Porque eu ganho bem Eu tenho meu salário Fixo na carteira E ganho por cirurgia Graças a Deus Os médicos Gostam muito de mim Mas eu percebo Que a minha mãe Reclama também Porque as vezes Quando eu chego em casa Ela já está cansada Já está dormindo E só me vê no outro dia No café da manhã Eu percebo Que ela tem carência De estar do meu lado E eu do lado dela Pastor Por favor Me dê uma direção Se isso é bom Ou se isso é ruim O que eu devo fazer Minha amada Você não colocou aqui Qual o curso Que você está fazendo Você já é enfermeira É assistente de cirurgia Já é enfermeira Já é enfermeira E tem um curso De pós-graduação Nessa área Não é verdade? Nós temos até um irmão Aqui na igreja O irmão Max Que também é assistente De cirurgia E dos bons Muito solicitado Pelos médicos Eu queria dizer a você O seguinte Primeiro Era muito bom Que você conseguisse Organizar a sua vida Para não perder A faculdade Né? E se você está fazendo Outro curso É porque você quer Algo melhor Do que a enfermagem Né? E você deve Procurar De certa forma É Resolver Essa situação Porque Com certeza Sua mãe Ela tem vontade De ter você Por perto Né? Quando a pessoa Está assim Glória a Deus Eu quero Agradecer O amado Irmão Renato Lá da China Esposa da irmã Patrícia Né? Que está sempre Mandando o dízimo Dele Da sua família Para ajudar Essa obra Irmão Renato Deus lhe abençoe Deus lhe recompense Meu amado Que Deus Realize os desejos Do coração De vocês Muito obrigado Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu agradeço Vocês estão Em nossas orações Eu peço a Deus Que faça com que vocês Sejam sempre Muito felizes Na presença Do Senhor Nosso Deus Muito bem Aí voltando Ao conselho Da irmã Eu queria dizer Para a irmã Que Às vezes É melhor você ter Às vezes É melhor você ter Uma A irmã A irmã Colocou aqui A irmã Andrea Tucci Colocou Pastor Misericórdia De Deus O furacão Já chegou Na casa Da minha irmã Está devastando A cidade Que Deus Tenha misericórdia Ela mandou Aqui um vídeo Olha aqui O vídeo Do furacão Irmãos O que o furacão Faz lá nos Estados Unidos Lá onde mora A irmã Da irmã Andrea Tucci Sai quebrando Tudo Destruindo tudo Está vendo A cidade aí Meu Jesus Irmã Andrea Que Deus Tenha misericórdia Mesmo Minha amada Que o Senhor Tenha misericórdia É Não é fácil Não Que Deus Estenda A sua mão Santa Sobre Os Estados Unidos Proteja A irmã Marilene Que é de lá Também Irmão Givanil Irmã De Neide Todos De lá Por que os Estados Unidos Tem tanto isso Não é irmãos Tem demais Meu Deus Deixa eu trazer Aqui o conselho Em áudio Tem vários Escritos Aqui também Deixa eu trazer Um em áudio Irmãos Pois é Irmã Analise Direitinho Se Porque você Também podia Falar para Os médicos Que você Auxilia Porque médico Médico Trabalha demais Meu Deus do céu Falar para eles Que você Queria que O horário Das cirurgias Fosse mais Flexíveis Para você Dar em casa Mais cedo Eu creio Que eles não vão Mudar o horário Disso não Porque médico Trabalha demais Médico Trabalha demais O pessoal Fala Médico Ganha muito Dinheiro Meu irmão Mas trabalha Demais É demais A vida De um médico É um negócio De louco Vamos lá Vamos estar orando Por você Viu Adineia Eu também estou orando Pela irmã Cida Abreu Ela também está buscando A documentação Green Card Dela Vamos estar orando Por você também Está minha amada Amém A irmã está pedindo Aqui a irmã Neves Belmoc Peço oração Pela minha prima Marta Pastor Marta Fabriz E família Eles moram na Flórida Pois é Jesus Chega lá papai Chega lá papai Basta Um dedinho seu Assim Ele se desvia Vai embora Pastor Pastor O azeite O azeite ungido A gente pode usar Para fazer comida Pode sim Fica mais do que ungido A comida Mais do que abençoada Claro Sem dúvida Querida Pâmela Com certeza Viu Vamos ouvir esse conselho A paz do Senhor Jesus A paz Eu queria pedir um conselho ao pastor Porque assim Eu fui da igreja da graça Doze anos Fui obreira Mas com o tempo Eu comecei a ver as coisas E saí Aí fui para outra Perto de casa Mas aí também não deu certo Passei dois anos Não deu certo Aí depois que eu mudei de casa Eu vim para uma aqui perto de casa Só que não tinha ninguém Isso era eu e a pastora Só que a pastora Muito envolvida com política Aí teve uma vereadora Que disse que é cristã Que colocou ela num trabalho de merenda Só que tudo que tem da política Ela tem que dar Tipo assim Ela tem que dar todo mês 100 reais do dinheiro dela Tudo que tem Ela tem que ir E aí eu fiquei triste Eu falei Eu não Porque eu não vou para nada de política Eu não gosto E aí saí Aí fiquei congregando No ponto da vida à distância Mando meu dízimo Minha oferta E às vezes assim Que eu vou aqui na igreja Mas é muito difícil ir Porque eu assisto em casa E às vezes eu falo assim Eu estou pecando contra ti Meu pai Eu estou pecando contra ti Porque eu não estou indo para a igreja Aí fui para outra ali também Mas eu não estou me identificando mais Com as igrejas Pastor Eu falo Meu Deus O erro está em mim O erro está em mim Eu quero um conselho do pastor Porque eu fico em casa Quando eu fico em casa Eu boto nos cultos Eu assisto os cultos E tudo Mas é porque às vezes As igrejas Muita politicagem Fala muito de política E eu fico triste Eu quero ir para ouvir Jesus Mas eu peço ao pastor Um conselho Que Deus Que eu fico com medo Deus não está se agradando de mim Que eu esteja em pecado Muito obrigada Sou aqui de Feira de Santana, Bahia E outra coisa assim também Pastor As igrejas não ajudam As pessoas necessitadas Por isso que eu gosto Daí da Pão da Vida Porque ajuda E eu sei que Deus se agrada Porque Era de uma igreja Que quando chegava Um faminto Um necessitado Pegava e dava envelope Não, tem que trazer envelope Para Deus abençoar E as pessoas Não vinha mais Se não tinha o que dar Pastor E muitos pegam envelope Ficam juntando aquele monte Não tem como dar Não tem como dar envelope Para aquecer Não dá Porque você não tem fé E aí Eu fiquei muito triste Eu dava tudo Que eu tinha mesmo Mas depois Deus abriu meus olhos Que eu comecei a assistir o Senhor E Deus começou a abrir meus olhos Pastor Então Tem vezes que chega Um irmão necessitado Os irmãos levam Alimento Que é para dar Um necessitado E tudo Jogam fora Mas não dão Não Aí foi assim Eu Me perdoe Mas Não dá não E eu gosto Da pão da vida Porque ajuda mesmo O necessitado O faminto Ajuda o da igreja E o de fora Né pastor E essas igrejas Não ajudam nem o de dentro Imagina o de fora Deus abençoe Seu ministério Sua casa Sua parentela E que Deus abençoe Muito essa obra Amém Minha amada Minha amada Eu tenho uma opinião Comigo Certo É uma opinião Minha Se for para mim Congregar numa igreja Onde eu não me sinta bem Eu prefiro ficar Congregando pela internet Congregar na igreja É bom É ótimo Mas para mim Para uma igreja E ficar Voltar vazio Voltar chateado Meu Deus Fizeram isso Fizeram aquilo Não corresponderam A teu amor E tal Eu prefiro Ficar em casa Porque pelo menos Eu procuro um canal bom Uma igreja boa Que me preenche Que me alimenta Com a palavra Do que eu ir Voltar chateado Pense do negócio Ruim É você ir para uma igreja E voltar chateado Porque quem vai à igreja Vai para adorar a Deus Mas vai para ouvir A voz de Deus Vai para ver O trabalho que Deus Está fazendo Na vida dos irmãos As transformações As bênçãos Não é verdade? Aí quando você vê Uma pessoa necessitada Chega na igreja Precisando de ajuda E eles pedem Que a pessoa dê dinheiro A pessoa está precisando E acontece isso muito A Paula está dizendo Estou fazendo assim Já está há um ano Congregando pela internet Tem muita gente Fazendo isso E a política É o que a irmã Estava falando aqui A igreja É uma politicagem Terrível dentro da igreja Sabe o que aconteceu Agora em Mossoró? Não vou dizer O nome da igreja E nem o nome Dos partidários Que fizeram isso Passaram na frente De uma igreja Aqui no centro De Mossoró Essa igreja É uma igreja Que tem uma posição Política ferrenha Defende mesmo A posição dela E passaram Fizeram Defecaram lá Na calçada da igreja E encheram A porta de vida Da igreja de fezes Encheram de fezes Saiam em tudo Que é jornal Em tudo que é blog Sabe? Não sei nem como Não quebraram Aquela porta de vidro Fizer tudo Algumas pessoas Talvez me critiquem Pelo pastor Chico Chagas Não envolver a igreja Em política Eu não envolvo Não tenho nada Contra político Nenhum Nem lado A Nem lado B Nenhum Não tenho nada contra Também não vejo Não quero saber Eu só faço orar Só faço orar Não tenho nada contra Nós precisamos Nós precisamos Dos políticos São eles que Fazem as leis Desse país E fazem algo Pelo povo São eles Nós temos que orar Para que eles sejam Pessoas que realmente Amem a Deus Mas você não pode Uma igreja Um líder religioso Ele não pode Ter posição política Porque na igreja Tem pessoas De todos os partidos Né De todos os partidos Se você assumir Uma posição Você vai desgostar Aquele irmão Que não é do seu partido Aí quando a pessoa Assume aquela posição Ela fica falando No microfone Usando o púlpito Que é um lugar sagrado Um lugar santo Usando para falar De política E aí o que é que acontece Os irmãos vão embora Sai Sai da igreja Aí o que foi que aconteceu Você tirou dos braços De Jesus Várias pessoas Por causa da sua Posição partidária Tá certo Tá errado Porque a palavra de Deus Diz que quem Quem está listado No exército de Deus Não se embaralha Com as coisas desse mundo Né Pronto A irmã Josi Josi Santos Está dizendo Na minha igreja Não Não tem política O meu pastor Não aceita Eu também não E hoje tem uma grande Quantidade de pastores Que não aceita Por quê? Porque eles estão vendo Que a igreja Está dividida Por causa disso Não pode Não peça o voto A ninguém Deixa a vontade Cada um tem seu candidato Cada um sabe Em quem vai votar Cada um peça De Deus a iluminação Para escolher seu candidato Pronto Eu tenho o meu Também não digo quem é Entendeu? Estamos aí Eu cumpro o meu dever De cidadão Não votar Eu voto Vou votar Não tem nem dúvida Agora como eu sou crente Não vou votar Contra um crente Tem dois candidatos aqui Um é crente Outro não é Não Vou votar no crente Pastor mas ele não vai eleito Vai perder Não tem problema Ele vai perder Com meu voto Meu voto nele Eu não quero saber Se ele vai ganhar Quem sabe Se Deus quiser dar vitória A ele Deus dá Mas eu voto Eu não vou deixar De votar num crente Para votar num ímpio Eu vou deixar De votar num crente Para votar numa pessoa Que não é crente Não se tem o crente Eu vou votar no crente Essa é a opinião minha Mas não faço política Vamos trazer mais um pedido De conselho Rapaz do senhor Pastor Chico Chagas Pastor Angela Rapaz Pastor Eu gostaria de fazer Um pedido de conselho E É assim Eu vou tentar resumir O máximo Para poder não prolongar Tanto o áudio Mas é porque A história é muito longa Pastor Há exatamente Três anos Eu saí de um relacionamento De dezesseis anos E nesse relacionamento A gente sempre sonhou Em ter um filho E Não conseguimos Quando a gente estava junto Com seis meses Que a gente tinha separado Eu passei A conversar Com um amigo Que Nós somos da Bahia Mas Ele tinha se mudado Para Santa Catarina E a gente já tinha um tempo Sem se falar Aí ele me fez Uma proposta De eu ir morar com ele E Como eu estava passando Por alguns problemas pessoais E eu queria fugir Daqueles problemas Queria mudar de vida Eu Decidi aceitar Quando eu aceitei Então Eu aceitei E De mudar Para outro estado Mudar de vida E Aí eu estava trabalhando Pedindo a missão Do meu emprego E comecei a me organizar Para ir embora Só que Nesse Tempo Que eu estava Me ajeitando Para ir embora Eu e meu ex-marido Meu ex-companheiro A gente acabou Se envolvendo de novo E na semana Da minha viagem Eu descobri Que eu estava grávida Do meu ex E O que a gente Tanto sonhou Durante 16 anos Não tinha acontecido Aconteceu Em uma noite Que a gente passou Junto Só que Eu entrei Desespero Pelo fato De eu estar Desempregada Sozinha Com medo De magoar As pessoas Então Eu tentei fazer Algumas Loucuras Por se dizer E Como eu não consegui Resolver Essa situação Achando que Estava No controle Eu Tive que contar A verdade Para o rapaz Que estava Me esperando E No princípio Ele ficou Muito chateado Mas Logo em seguida Ele disse Que Aceitaria a si mesmo Que a gente Ia viver bem E tal Só que Depois que eu cheguei Em Santa Catarina Ele começou Com muito ciúme Desconfiança De mim E É Ele Não aceita Aceitava Que eu falasse Com O pai Da criança De jeito nenhum Ele não queria Que eu desse notícia Então Eu comecei Por É Por consciência Pesada Eu comecei A aceitar As requisições Dele E Fui Aceitando E deixando Sem dar notícia Ao pai da criança E tudo Mas quando chegou Com seis meses Que eu descobri Que era uma menina Eu pedi a ele Que eu entrasse E contasse Com o pai da criança Para ele ter a notícia Ele merecia saber Então eu fui Entrei em contato No princípio Ele pediu Que eu voltasse Para poder registrar A filha dele Só que eu estava Muito magoada Muito chateada Com muita coisa Que tinha acontecido Então Eu disse a ele Que eu não iria Que eu ia registrar A nossa filha Sozinha Mas não foi o caso Que aconteceu Um depois Que minha filha Nasceu Eu deixei Que o meu Companheiro Registrasse Só que Ele não quer De jeito nenhum Que a minha filha Tenha contato Com o pai Nem ele Nem a família dele Não permite Ele não aceita Que O pai ligue Para poder ver A criança E Eu não sei o que fazer Eu fico Com as mãos Não é bem as mãos atadas Mas eu fico Com medo De algumas Atitudes Porque É Eu fico com medo De magoar as pessoas E eu já magoei muito E eu não quero Isso mais E eu não sei Se eu estou no caminho certo Se eu estou fazendo Agindo de forma Errada Então pastor Eu queria que você Me desse um conselho E assim também É Hoje O meu relacionamento Com Meu marido Não é mais Como no início Pois Muita coisa aconteceu Com seis meses Com Dez meses Que minha filha nasceu Depois É Eu Eu Já estava Entrando em depressão Eu precisei Voltar para a Bahia Eu precisava Esparercer um pouco E eu voltei Chamei ele Para a gente ir embora Pelo fato De a gente morar aqui Em Santa Catarina De aluguel Eu tenho um apartamento Lá na Bahia E tudo E ele disse Que não ia No princípio Mas que depois Ele ia Que ele ia primeiro Organizar a vida dele Aqui E logo em seguida Ia Então eu fui Para a Bahia Quando eu cheguei lá Com onze dias Ele começou A mudar comigo Não atendia Mais minhas ligações Passava quase uma semana Sem falar comigo E Assim Em novembro Do ano passado 2021 Que eu estava na Bahia Eu sonhei Eu pedi a Deus Que Deus falasse Que me mostrasse Porque ele tinha mudado E Deus começou a mostrar Ele com a mulher Aí eu fui Pedir a confirmação A Deus Que se fosse dele Se ele estivesse Com a mulher mesmo Que ele me confirmasse Pela boca dele Eu fui Perguntei Ao meu companheiro E ele me disse Que tinha se envolvido sim Mas que não tinha mais nada Só que Quando chegou em dezembro Ele me pediu Que eu viesse embora Porque ele estava Se destruindo E eu sem saber De nada Entrei em desespero E vim embora Só que quando eu cheguei Aqui em Santa Catarina Descobri que ele já tinha Estava de Tinha arranjado uma mulher Ela até é filha De candomblé Ela Eles já estavam Quase quatro meses juntos Namorando sério E Ele também Começou a se envolver Com coisas erradas Com droga Traficante E Hoje eu ando assim Sem saber o que fazer Porque Não é isso que eu quero Para a minha vida Quando eu cheguei aqui Que eu descobri isso Eu disse a ele Que eu não aceitava E Ele tem mudado Algumas coisas Mas Não sei se ele ainda Não está usando Escondido Porque Às vezes eu sinto Alguns gestos dele Muito diferentes Quando ele chega em casa Quando ele sai E Eu estou Sem saber o que fazer Porque Eu estou aqui Desempregada Ele não aceita Alguns Que eu trabalho Não quer que eu trabalhe Fica botando empecilho E Eu preciso trabalhar Eu preciso organizar Minha vida Eu preciso voltar Voltar a estudar Fazer uma faculdade Entendeu Cuidar da minha filha E eu aqui Eu sei que eu não estou feliz Eu não estou bem E eu queria uma Uma direção Pastor Que você possa me ajudar Me orientando O que eu devo fazer Realmente Porque Feliz Eu não estou Não estou mesmo Entendeu E eu preciso muito 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 De uma ajuda Assim eu te agradeço Pastor Em nome do Senhor Jesus Que Deus abençoe A vida de vocês Que vocês são Pessoas que eu amo Sou o ponto da vida distante É Já tem uns Dois anos Que eu sigo o Senhor É a primeira vez Que eu peço Um pedido de conselho Apesar que eu mandei Um áudio E não tive retorno Mas Eu espero que Esse chegue Até a ti E que Deus abençoe Amém 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 minha amada Amém Irmãos A luta de uma mulher Que está Num relacionamento Com um filho De outro relacionamento É uma luta Muito grande É ou não é? É uma luta grande Tem que ter Muita sabedoria Muita habilidade Porque O marido Atual Dessa mulher Ele Claro que ele vai ter Ciúme do outro Especialmente Quando É dito que Que vai Registrar a criança Que os dois Vão se encontrar Que os dois Isso Qualquer homem Vai sentir ciúmes Como qualquer mulher Sentiria se fosse Ao contrário Mas Tudo na vida Tem que ser Com sabedoria Com compreensão A palavra de Deus Diz que nós Temos que suportar Uns aos outros E é muito difícil Um relacionamento Por causa Dessas coisas E eu tenho Uma opinião Comigo Essa opinião Minha É que Você não Por exemplo Eu 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 tenho Filhos com Quatro mulheres Quatro Minha atual Mulher A pastora Jossa Neto Com ela Eu só tenho O pastor Gabriel Mas com as Outras Três Eu tenho Onze Filhos Então o que é Que acontece Eu não Mantenho Contato Com nenhuma Dessas mulheres Não mantenho Eu mantenho Contato Com meus Filhos Quando precisa De mim Para qualquer Coisa E graças A Deus Elas não Ligam Para mim Elas Respeitam Meu ministério Não tem Contato Não tem Nada Das minhas Ex-mulheres Só tem Uma Que mora Em Mossoró E essa Mesma Não vejo Faz anos Que eu não Vejo Ela Eu Trato Bem Meus Filhos Amo Todos Todos registrados No meu nome Não deixei de dar Meu nome A nenhum Deles Mas eu Já faço Isso Para não Gerar Ciúmes Na minha Esposa Porque Ela já Sofreu Muito E eu Não quero Que ela Sofra Com ciúmes Eu sou Um homem De Deus Eu tenho Um ministério Abençoado Vivo Na presença De Deus Então Tenho Que dar Exemplo Né No começo Do nosso Ministério Quando nós Começamos A pão Da vida Foi Difícil Foi difícil Porque Algumas Irmãzinhas Chegavam E diziam Pastor Eu fui dizer Que era da pão Da vida E disseram Você é da igreja Do pastor Que tem duas Mulheres Eu dizia Minha irmã Não se preocupe Quem sabe É Deus E não adiantou Falarem isso Porque Essa irmã Está com a igreja Até hoje É fiel É aquela Que não perde Um ciclo De oração De madrugada Não adiantou Porque ela sabia Que era mentira Mas existem Pessoas Que tentam Macular A sua imagem Então assim Se você tem Um filho Com um homem Ou uma filha Aí Você cria Esse filho Se você Enfrenta Um problema De saúde Na vida Desse filho O filho Vai precisar De uma cirurgia Vai precisar De uma ajuda Do pai É claro Que você Vai ter que Procurar Essa ajuda Do pai Afinal de contas É responsável Também Não é só você Que vai criar E cuidar De tudo Mas tem que fazer Isso com muita Sabedoria Para não Causar ciúme No seu atual Companheiro Para que isso Não atrapalhe A sua convivência Com ele É uma situação Tão delicada É uma situação Tão difícil Sabe Porque o correto Seria Que o homem Compreendesse E principalmente Quando você Vive uma situação Dessa Né A irmã Paula Está dizendo Já tive dois Casamentos Onde a ex Vinha na minha Porta Ligava E isso era horrível Pois é O que eu estou falando É exatamente isso Quando você For falar Procure sempre Falar Na frente Do seu marido Pastor É chato Mas é É para evitar O seu marido Está trabalhando Ele chega em casa Você Hoje eu falei Com o pai De fulano Você não pode Tirar o direito De ele ser pai Nem do filho De seu pai Não pode Mas você também Não pode tirar O direito Do seu marido Ser seu esposo E querer que você Dê Quando a mulher É casada Ela tem satisfação A dar ao marido E o marido Tem satisfação A dar à mulher Então o correto É que você diga Vamos fazer o seguinte Quando eu falar com ele Eu falo na sua frente Falo na sua frente Bota um viva voz Que é para não ficar Dúvida nenhuma E é uma situação Tão constrangedora Porque esse ciúme Ele tem acabado Com muitos casamentos Tem acabado Com muitos relacionamentos É uma situação difícil Para a mulher E para o homem também Muito difícil Para o homem Não é fácil Eu digo assim Porque eu sei O que minha esposa Passou No princípio No início de tudo Foi muito difícil Ela teve que pagar Um preço muito bom Para fazer a opção De ficar comigo Foi um preço alto E quando você tem isso O preço é alto Só vai acabar Com o pastor Quando é que vai acabar Quando seu filho crescer Ou sua filha Estiver de maior de idade Que já foi ele mesmo Que vai com os pés dele Procurar o pai Que vai passar Final de semana com o pai Tem casais Eu tenho uma prima minha Que ela separou-se do marido E a história dela é interessante Ela separou-se do marido E eles ficaram amicíssimos Ela tem três filhas dele E ele chegou para ela E falou Fulana Você tem que casar Ele já com outra mulher Você tem que casar Eu vou arranjar um marido Para você Você não sai de casa Ei, não saindo de casa Vai ser difícil arranjar marido Depois ele arranjou Um amigo dele Levou Apresentou a ela E ela acabou casando Com esse amigo dele Eles têm a maior amizade Passam final de semana juntos Aqui em Mossoró Eu tenho um amigo meu Aqui que trabalha na prefeitura Que a mulher atual Com a ex-mulher Vive na completa paz Sabe Uma vai na festa Do aniversário da outra Trata bem Tudo Isso é ótimo Porque quando não existe mais nada Não tem para que você Guardar ciúme e tudo Mas é o caso raro De milhares você tira um assim De milhares Até porque também tem a questão Que você às vezes se separa Mas o ex fica querendo de novo Não é verdade? Não é verdade E aí você tem que evitar esse choque Para não ter problema com o seu atual marido Evitar problemas Porque para a mulher É muito difícil Vamos aqui atender A irmã escreveu Pastor, eu admiro o Senhor Pelo homem de Deus que o Senhor é Pelo amor que o Senhor tem pelas vidas Me chamo Tássia Sou evangélica há 10 anos Já fui casada por 3 vezes E estou noiva de um homem de 45 anos Diácono da casa do Senhor Eu tenho 35 Quer dizer, ele é mais velho que ela há 10 anos Tenho 3 filhos já adolescentes Muito bem Meu noivo mora na Bahia E eu moro em Alagoas Ele quer que eu vá para lá Pois ele diz que Deus tem uma obra com ele lá Porém meu filho de 17 anos Não pode ir comigo por conta da faculdade E minha filha mais nova Não quer ir Porque fala que não Não gostou de ir lá E também tem um namoradinho aqui Que quer ficar morando com minha mãe Mas pastor, eu sou muito apegado aos meus filhos E isso está machucando muito Porém ele também tem filhos E um pai com 86 anos que mora com ele E que não quer vir para cá Me ajuda pastor Preciso de uma orientação Não sei se você vai gostar da orientação Mas a orientação que eu vou lhe dar Não entenda como sendo um balde de água fria Não é Se você for para lá Não vai dar certo Não vai dar certo Por causa do pai dele De 86 anos Não Por causa dos filhos dele Não Você pode até ter problema Mas quem ama supera Eu estou dizendo que não vai dar certo Por causa dos seus filhos Os seus filhos Precisam de você Você não terminou ainda Sua missão Não terminou E a missão de uma mãe É uma missão Grande Sabe A primeira coisa que vai surgir E você vai Se você for Você vai ver isso acontecer É você ouvir dos seus filhos Aquilo que você não gostaria de ouvir Mamãe nos abandonou Para cuidar de um homem Que ela conheceu agora há pouco tempo Eu amo muito meus filhos E Eu tive problemas na minha vida Exatamente porque Pessoas que passaram na minha vida Não deram certo com meus filhos E olha É complicado Você tem filho fazendo faculdade Você tem filha Que não quer ir Porque não gosta de ir lá Porque tem um namoradinho Você tem Eles precisam de você E você não conseguiria ser feliz Cuidando da família deste homem E desprezando a sua Tem nem perigo de você superar isso Eu digo com toda certeza Você mesmo disse aqui Que é muito apegado a eles Então Não vá não Porque você vai se arrepender Você vai se arrepender E o pior Quando você voltar Você vai ouvir da boca dos seus filhos Dizendo A senhora só voltou Porque não deu certo Tivesse dado certo A senhora tinha deixado a gente Por ele Isso dói Isso dói Ser pai e ser mãe É missão É uma missão Agora você imagina Você ir morar com esse homem E nesse tempo Que você vai morar com ele Você vai cuidar dele Do pai dele Com essa idade Cuidar dos filhos dele E seus filhos ficam lá Está aqui a Tássia Está aqui A Tássia Está dizendo Pastor a mulher do conselho Sou eu Pois Tássia Ainda bem que você está Escutando ao vivo aqui Esse é meu conselho para você Conselho de Um pastor Que tem experiência Que também passou Por esse processo De ter filhos E pegar outra pessoa Para tentar ajudar A criar os filhos E no seu caso É pior ainda Porque seus filhos Não vão Sua filha vai morar Com a avó Se esse homem Realmente gosta de você Vocês vão continuar Namorando Você pode até visitá-lo Passar um final de semana Com ele Ele visita você Continue amadurecendo Esse amor Mas continue com seus filhos Até seus filhos Pegarem voo Quando eles pegarem voo Que cada um cuidar Da sua vida Aí tudo bem Mas não vai dar certo Minha amada Não vá não Porque você se arrepende Pode ter certeza Do que eu estou dizendo Deixa eu ver mais um conselho aqui Eu quero dizer Eu quero dizer que eu Não gosto de aconselhar As pessoas Para que elas Ouçam E se sintam bem Eu gosto de aconselhar Com a realidade da vida Com aquilo que o Senhor Tem me ensinado Porque se eu fizesse Um aconselhamento Para lhe agradar Com certeza Não ia dar certo Um aconselhamento Ele tem que ser De maneira que Oriente você A fazer a coisa certa Outro conselho Pastor, boa noite Não quero me identificar Sou casado há 19 anos Me casei aos 17 anos Passei por muitas crises No meu casamento Traições Problemas financeiros Hoje estamos vivendo melhor Mas sempre tivemos conflito Em relação ao dinheiro Meu marido não quer Me dar satisfação Sobre o seu salário E isso me machuca Eu só fico em casa Com as crianças E por isso ele acha Que não devo saber nada Até se perguntam Ele fica bravo E uns dias atrás Estávamos na casa Do meu irmão Conversando sobre Problemas familiares E eu achei que podia Me abrir E disse que não Confiava nele Ele ficou muito magoado Eu nunca tinha Dito abertamente Eu pedi perdão Mas ele não aceita O meu perdão Não aceita me perdoar Agora ficou ainda pior Ele disse que não Deve satisfação Para ninguém Que não confia nele Não deve satisfação Para ninguém Que não confia nele Ele disse que não vai Me deixar faltar nada Mas que não vai mais Me dar satisfação Mas ele nunca deu Pastor Quando deu Foi porque cobrei ele Ele acha que Quero mandar no dinheiro dele Pastor Mandar nele Não é isso Eu só quero participar Me sentir parte disso Ele disse que não é culpa dele Que eu Não confio nele E que isso é problema meu Como pode isso Pastor Ele me traiu Inúmeras vezes Eu sempre perdoei Sempre fui fiel a ele Mesmo assim Me sinto como se fosse Uma empregada doméstica O pagamento dele Cai na conta Hoje Eu pergunto a ele Sobre esse pagamento Ele me disse Que é só sexta-feira Mas eu sei Que ele está mentindo Pastor Então abri o app Em outro celular E vi que caiu hoje E perguntei Por que ele fez isso Ele disse Que não me deve satisfação Que sou invasiva Invade a vida dele Ele não gosta disso Pastor Estou me sentindo Como se eu fosse Uma ladra Ele me trata Como se eu quisesse Roubá-lo Pastor Estou sentindo vergonha De usar o dinheiro dele Já passei por várias coisas Mas é a primeira vez Que me sinto assim Humilhada Que eu faço Me dê uma orientação Não é uma pena Que seu marido Pense assim Porque Perante Deus E perante a lei Dos homens Tudo que é dele É seu É dos filhos O homem quando tem mulher Tem filhos Tem família Tudo que chega Às mãos dele É da família Pertence à família Pertence aos filhos Né E é uma pena Porque isso atrapalha Muito ele Atrapalha ele ser feliz Atrapalha você ser feliz Né E eu queria dizer Para você Minha amada Que uma situação Dessa É uma situação Muito complicada De lidar Tem que ter Muita sabedoria Para saber lidar Com essa situação Primeiro porque Você vai enfrentar Sempre essa dificuldade Né De Acessar Essa informação E uma das coisas Mais maravilhosas Que tem na vida Do casal É quando o casal Partilha De todas as informações Para isso gerar Confiança no casal Mas você pedir um conselho Eu vou lhe dar Mantenha-se um pouco distante Né Porque na sua cabeça Como ele já lhe traiu Algumas vezes Você pensa que ele não quer Lhe dizer quanto ele ganha Para que você não saiba Se ele gasta dinheiro Com outras mulheres Acho que é isso Pelo menos Penso que é Se ele está Presenteando alguém Gastando com alguém Fazendo alguma coisa Né Se ele pode estar Passando cartão Em algum lugar Indevido Né E aí você Fica desconfiada Porque quando o homem Trai Ou a mulher Trai O relacionamento Fica um relacionamento Cheio de desconfiança E isso é horrível Para o casal Mas mantenha-se um pouco distante Até ganhar a confiança dele Seja sábia A palavra de Deus diz Que a mulher sábia Edifica sua casa Vá ganhando a confiança dele Devagarinho Eu sempre ensinei Minhas filhas Eu disse para minhas filhas E eu tenho várias Eu dizia para elas assim Estude para você ter um curso superior Para você ter um emprego bom Para você aprender uma profissão boa Para você não depender do seu marido O que eu estava querendo dizer É que ela não dependesse financeiramente do marido É E assim Por que pastor? Porque Alguns homens Eles fazem Questão de dividir com a esposa O que eles ganham Ele diz O que é meu é dela O que é dela é meu E acabou Isso não tem problema nenhum Mas existem homens que Porque tem o dinheiro Até chegar ao ponto de humilhar a esposa Ou vice-versa Tem mulher também Só porque ganha mais do que o homem Humilha o homem Acontece essas coisas E quando você tem o seu ganho Você tem o seu emprego O seu dinheirinho Você fica mais tranquila Né? Você consegue se manter E outra coisa Existem também as mulheres Que se separam Mas voltam para o marido Por uma necessidade De alimentação É como se ela fosse Escrava da necessidade Algumas mulheres Que vivem Um casamento Com relacionamento Tóxico Abusivo Por causa da alimentação Dos filhos e dela Porque ela pensa Se ele me deixar E não me der nada A gente vai passar fome Vai passar necessidade Vai passar uma série de coisas E se submete A coisas terríveis Isso é muito triste Então por isso Que eu sempre disse A minhas filhas Estude Faça cursos Para vocês Ter o ganho de vocês Né? Eu nunca tive esse problema Com o meu casamento Com a pastora Jossa Net A pastora Jossa Net Ela é funcionária pública Ela é formada No magistério Atua na área Da educação Nós nunca tivemos Esse problema Sempre o que é dela É meu O que é meu É dela A gente nunca teve Problema nenhum com isso Ela ajuda muito mais A mim do que eu A ela E eu fico muito feliz com isso Nós nunca tivemos Nenhuma discussão Por causa de dinheiro Nunca Até porque também Ela é muito controlada Ela não faz besteira Pessoa que sabe Sabe onde bota a mão Né? Mas eu quero dizer A você minha amada Que haja com sabedoria Haja com sabedoria Para não estragar O seu casamento E olha Eu aconselho a toda mulher Hoje está fácil A mulher Gerar um ganha-pãozinho Dentro de casa Hoje uma mulher Faz umas coxinhas Faz um salgado Faz um pastel Faz um bolo Né? Se coloca uma plaquinha Aqui faz esse bolo Para aniversário Aqui uma senhora Está cheio disso E elas conseguem sobreviver Dentro da própria casa Cuidando dos filhos Muitas vivem disso Né? Então ela deve procurar Uma forma de ganhar Alguma coisa Para não ser 100% dependente Especialmente Quando o marido Não compreende isso Quando ele não compreende Porque o correto Seria o que? Eu sei que tem homem Que vai ouvir Não vai gostar Do que eu vou dizer Mas o correto Seria o homem No final do mês A mulher não trabalha Não trabalha Ele chegar para ela E dizer Eu vou botar aqui Para você Tanto Para que? Para você comprar O que você quiser E aquela mulher Ia receber aquele dinheiro Com alegria muito grande Ali ela comprava As coisas dela As coisas que ela gostava Né? Dia desse Eu fui no supermercado Com a pastora Jossa Net E a gente Ficamos passados Porque uma mulher Que colocou lá Um negócio de cabelo Lá, shampoo Não sei o que que era Colocou lá O marido Pegou Boto na prateleira Não, isso aqui não Isso aqui não precisa não E a mulher ficou Olhou para nós Com um olharzinho Tão triste Sabe? Eu vou dizer uma coisa Me deu vontade De dizer Pode botar que eu pago Mas eu não ia me meter No casamento Não sou doido Mas humilhando a mulher Porque a mulher Estava separando Alguma coisa Para ela usar Você já pensou Se você fosse pagar O salário de uma mulher Quanto era? Hein? Bota aí as profissões dela Para ver quanto é que dá Porque isso chama-se Acúmulo de função Quem mais acumula função É a mulher Se a justiça fosse A justiça do trabalho Fosse obrigar o homem Que separa A pagar a mulher Pelo acúmulo de função Meu Deus do céu A mulher ela é home care Porque a hora que o marido precisa Ela está ali para atender De madrugada Qualquer hora Estou com fome Vai e faz uma comidinha Pelo menos aqui em casa É assim Eu digo amor Estou com fome Porque Às vezes eu fico Gravando Fico estudando a palavra E de madrugada A me dá fome Ela vai e desce Prepara Arruma Traz Aquele carinho todo Quer dizer É uma pessoa Que está do seu lado 24 horas Aí ela é Lavadeira Passadeira Arrumadeira Cozinheira Faxineira Só aqui vai Cinco funções Já falei cinco É a coma de função Ela é babá Como conta dos filhos Seis Ela é mãe Sete Ela é médica Ela é enfermeira Hã? Ela é tudo Aí sem falar que ela é A esposa A amante A namorada Quando você acaba de somar Todas as funções Bote aí Vinte funções Então por que não retribuir A essa mulher Com um pouco de carinho Dando a ela condições Para ela poder fazer Aquilo que ela gosta É verdade? Um irmão nosso Da igreja aqui Eu falei isso para ele Eu falei Irmão Chega final do mês Você Você ganha Seu dinheiro Tira um dinheirinho Dei a sua mulher Dei a ela E ele começou A fazer isso Passados uns três meses Ele me procurou E disse Pastor Que dia abençoado Você me deu aquele conselho Minha mulher mudou É outra mulher Eu digo Não é que ela mudou É porque ela antes Não se sentia valorizada E agora sente-se valorizada Ele disse Que na primeira vez Que deu dinheiro a ela Ela passou Vários dias Quando chegava perto Do dia Ele disse Amor Você vai me dar Aquele dinheirinho Você vai me dar Aquele dinheirinho Aí ele perguntou A ela Por que? Olha aqui A Marília da China Dizendo Meu marido Dá mais trabalho Do que meus filhos Exatamente Aí ele foi E perguntou Por que você está Me perguntando Eu já disse Que eu vou dar Ela disse Não é porque É o aniversário Da minha mãe Eu queria dar Um presente a ela Olha aí Então assim E quando você Der o dinheiro A sua esposa Não pergunte Em que ela gastou Se ela quiser Falar Ela fala Se ela não quiser Não tem problema Não pergunte Se ela lhe mostrar O que comprou Não vai dizer Você comprou Essa porqueira Você gastou Com isso Não Não faça dela Uma menina Porque ela não é Uma menina Ela é sua esposa Sua companheira O dinheiro não é dela Ela faz o que ela quiser A Paula disse Pastor Tem umas amigas minhas Que estão casadas Com um homem Mão de vaca Mão de vaca É um homem Mão fechada Não dá nada a ninguém É Vamos lá Às vezes eu dou esses conselhos Tem homem que não gosta Mas eu estou aconselhando Para o bem Não estou fazendo nada errado Não aconselho para o bem Me tira uma dúvida Pastor É pecado ser casada Com um primo Pois sou casada Com meu primo Já tive quatro casamentos Que fracassaram E hoje me encontro Casado e feliz Mas ele é filho Da minha tia Por parte de mãe Tudo que sempre busquei Encontrei nele E sou muito feliz Com ele Só que não sei Se estou em pecado Não, você não está em pecado De jeito Pastor O senhor prova na Bíblia Prova na Bíblia Prova na Bíblia Abraão Quando falou com Eliezer Damasceno Abraão mandou Eliezer Damasceno Buscar Uma filha De um parente Da mulher dele Para Isaac E ele foi buscar Rebeca A filha Era sobrinha dela E casou-se com Isaac Não tem nada errado nisso Por que você está achando Que está em pecado? Não, você casou-se com seu primo É feliz Que maravilha Graças a Deus Que maravilha Não tem problema nenhum Né? Porque na verdade As pessoas Querem arrumar pecado Para tudo Né? Outro dia Uma mulher Perguntou para mim Se ela Ela era casada Com o sobrinho dela Ela era tia dele Mas ela era bem mais velha Do que ele Eu falei Aí vira um escândalo Que aos olhos do povo Vocês vão ser criticados Né? Vão ser criticados Por isso Outro dia Eu estava vendo um vídeo Aqui de um homem casado Com uma mulher 40 anos mais velha Do que ele Eu estava vendo Os comentários aqui No vídeo Menino era tough O povo falando Tudo absurdo Ela com aparência Uma mulher bem Já bem velha Ele tinha Parece que 20 e poucos anos 25, 25 Eu não me lembro bem Não sei se vocês viram Se alguém viu Diga Pastor, eu vi Ele estava Deixa eu ver se eu acho Esse vídeo aqui Esse vídeo é interessante Porque ela é assim Ele é bem jovem E ela Mais de 30 anos Mais velha do que ele Deixa eu ver E estava todo mundo Apedrejando E o que eu acho Interessante É que as pessoas Criticam Eu vi Acho que eu vi Foi no Face Não lembro mais Onde eu vi Eu sei dizer que Aí eu pensei Só o seguinte Eu pensei Só o seguinte O povo O povo é interessante Eu estou vendo Uma reportagem aqui Mas eu não posso mostrar Porque é do SBT Se eu mostrar Vai dar problema Dizendo casais Com grandes diferenças De idade Falam dos seus Preconceitos Do preconceito Da sociedade Bom Vou deixar Se eu botar esse vídeo aqui Pode ser que O Youtube bloqueie a live Vai dar problema Pronto A irmã Ana Maria Sampaio Está dizendo Eu vi Pastor A mulher toda Enrugada Por causa da idade Ela já bem velha Bem E ele bem jovem Beijando ela Eu amo ela E aí Pronto A palavra está dizendo aqui Que Sara Era meia irmã De Abraão Exatamente É porque as pessoas Eu penso assim Na minha opinião Isso é a minha opinião Certo Se você Se sente bem Ao lado de uma pessoa E aí Não é verdade A questão é O que é que vai acontecer Com esse rapaz Pela normalidade Das coisas Com certeza Ele vai ficar Viúvo cedo Pela idade dela Porque ela já era uma mulher Com a idade avançada Então Se ele falecer antes Saiu fora da lógica Mas a lógica Seria Ele falecer Ela falecer Antes dele E a pessoa Tem que estar preparada Para isso Tem que estar preparado Porque eu também Conheci um casal Que é a mulher Mais velha Do que o homem Acho que uns Uns 20 e poucos anos E esse eu conheci bem Foi Tive Contato com eles Mas ela morria De ciúme dele Até do vento Então Que esse relacionamento Não seja cheio De ciúmes Ao ponto de Prejudicar A vida Dos dois Muito bem Amados Eu vou encerrar Porque eu vou dormir Amanhã Seis horas da manhã Nós vamos estar juntos Na oração da manhã E eu quero dizer Que Qual é a melhor maneira De viver Olha para mim Qual é a melhor maneira De viver Fazendo aquilo Que a palavra de Deus Nos diz Suportando uns aos outros E procurando viver De maneira Que você faça O menos mal possível A melhor maneira De viver É a maneira De um pensamento Hindu antigo Pensamento chinês Não é chinês Pensamento chinês Antigo Que diz assim Talvez vocês até conheçam Eu nem conheço o autor Eu achei que era Confúcio Mas Eu encontrei ele E falava que era O autor desconhecido Desse pensamento O pensamento Dizia assim Diz assim Quando nós Quando nós nascemos Na hora do nosso Nascimento Ao nosso lado Todos estavam a sorrir Só nós a chorar É assim A criança está chorando Todo mundo sorrindo Oh É um menino Oi é uma menina Oi que criança linda A criança morrendo De chorar E todo mundo rindo Até a mãe rindo E a palavra diz Quando nascemos Ao nosso lado Todos sorriam Só nós chorávamos Chorávamos Vamos viver de maneira tal Que ao morrermos Todos estejam a chorar Só nós a sorrir É o contrário No nascimento você chorava E os outros sorriam Na sua morte Que você possa sorrir Enquanto os outros choram A sua falta Porque você está partindo O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Morra em paz E deixe saudades Com seu exemplo de vida É isso aí A nossa oração É para abençoar vocês É para dizer Pai Santo Deus amado Eu peço a tua bênção Sobre a vida De cada irmão Cada irmã Que participou conosco Desta clínica da alma Peço Deus Que o Senhor possa Iluminar Teus filhos e filhas Com a luz Do teu Santo Espírito Pois o Senhor Nos tirou das trevas Para a sua maravilhosa luz Abençoa a todos Deus Dá uma noite De descanso Que possam dormir Em paz Tranquilos Na tua presença Pai Porque nós Louvamos o teu nome E agradecemos por tudo E muito obrigado Senhor Por tudo Que o Senhor Tem realizado Em nosso viver Muito obrigado Em nome de Jesus Cristo Amém Muito bem Eu quero aqui Só agradecer A A irmã Gleice Silva Irmã Gleice Muito obrigado Deus te abençoe Você colocou a mensagem Tirou foi Queria lhe agradecer aqui A irmã Gleice Mandou aqui para nós A sua oferta O seu dízimo Que Deus lhe abençoe A reunião também amanhã Depois do culto Não sei como vai ser Mas Deus sabe Deus abençoe Fiquem na paz Do Senhor Jesus Muito obrigado por tudo Deus abençoe vocês Poderosamente Estás na prova Espere o pouco mais Tua vitória em breve vem Em breve vem Não desanime meu amigo Não murmure Peça ao mestre que ele tem Mas peça com fé A solução pro teu problema Está pertinho de você É ele mesmo Jesus de Nazaré De Nazaré Todo poder pertence